Mas hoje está doendo, parece que este vento nunca vai passar Estou cansada de lutar, mas é pra meu crescimento E eu sei que é por um tempo, Deus está me ensinando Estou aprendendo a adorar Se eu não conseguir falar Entenda as minhas lágrimas O meu gesto mais sincero Está em meu olhar Está em meu olhar Se eu não conseguir falar Se forças me faltar Perdoe minha fraqueza Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar